E eu, que era bem largado, só vivia na fazenda administrando os gatos Tudo mudou quando a vaqueira apareceu Me observou de longe e perguntou quem era eu Mas eu sou o Lucas Santos, sou pão de mãe da conta Ela pediu e eu incidei no cavalo como se monta Traz eu sou o Lucas Santos, sou pão de mãe da conta Ela pediu e eu incidei no cavalo como se monta Então galopada é uma galopada, cavalga no bicho do pai Que vaqueira treinada aprendeu rápido demais Então galopada é uma galopada, cavalga no bicho do pai Que vaqueira treinada aprendeu rápido demais Então galopada é uma galopada, cavalga no bicho do pai Que vaqueira em treinada, aprendeu rápido demais Quem tão galope, quem tão galope, rodam a galopada Quem tão galope, rodam a galopada Cavalga no bicho do pai Que vaqueira em treinada, aprendeu rápido demais E eu que era bem largado só vivia na fazenda administrando os caras Tudo mundo quando a vaqueira apareceu Meu vice-vó de longe perguntou quem era eu Traz, eu sou o Lucas Santos, só pão de mãe da conta Ela pediu e eu ensinei no cavalo como se monta Traz, eu sou o Lucas Santos, só pão de mãe da conta Ela pediu e eu ensinei no cavalo como se monta Então galopo, dá uma galopada, cavalga no bicho do pai Que vaqueira treinada, prendeu rápido demais Então galopo, dá uma galopada, cavalga no bicho do pai Que vaqueira treinada, prendeu rápido demais Então galopo, dá uma galopada, cavalga no bicho do pai Que vaqueira treinada, prendeu rápido demais Então galopo, então galopo, então galopo, dá uma galopada Então galopo, então galopo, então galopo dá uma galopada Cavalga no bicho do pai, cavalga no bicho do pai Que vaqueira treinada, aprendeu rápido demais